Ligo o rádio do meu carro e ouço as canções que eu cantava pra você Acelero mais um pouco e correndo como louco vou fugindo sem querer Nessas curvas perigosas, dessa estrada misteriosa, eu arrisco a minha vida Esqueço até do freio e nas placas eu semeio, seu adeus minha querida Eu não paro em nenhum posto, para não perder seu rosto, misturado na neblina Pela estrada delirando, minha voz vai lhe chamando, até mesmo na buzina E na próxima cidade, para não sentir saudade, vou passar por um desvio Vou ligar o toca-fita, quero música bonita, o seu banco está vazio Sua imagem me acompanha a todo instante, eu a vejo até no retrovisor Já cansado, sinto a pista derrapante, corro tanto e nem sei pra onde vou Eu não paro em nenhum posto, para não perder seu rosto, misturado na neblina Pela estrada delirando, minha voz vai lhe chamando, até mesmo na buzina E na próxima cidade, para não sentir saudade, vou passar por um desvio Vou ligar o toca-fita, quero música bonita, o seu banco está vazio Sua imagem me acompanha a todo instante, eu a vejo até no retrovisor Já cansado, sinto a pista derrapante, corro tanto e nem sei pra onde vou La-ra-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la